Oi gente, eu sou a Rafa Cabral e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um brownie de nescau que fica incrível. Esse brownie fica delicioso, com casquinha por fora, molhadinho por dentro e é muito simples de fazer. Então se você quer todas as dicas pra fazer essa receita, assiste até o final. E se você já gostou do tema do vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo e compartilha ele com todo mundo porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Aproveita, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho que fica aqui embaixo porque eu tô sempre postando receitas incríveis e muitas dicas pra você ganhar dinheiro vendendo seus doces e assim você não perde nada. Bora pra receita então! As quantidades certinhas dos ingredientes você encontra aqui na descrição do vídeo. É só clicar na setinha que fica aqui embaixo. Em um recipiente eu coloco 3 ovos e 200 gramas de açúcar. Vou bater bem com o fuê até que fique uma mistura esbranquiçada. Agora eu vou colocar aqui 150 gramas de manteiga derretida. A gente deixa ela esfriar um pouquinho antes de colocar. E sim, você pode usar margarina no lugar da manteiga. Vou peneirar 160 gramas de farinha de trigo e 280 gramas de nescau. Essa receita não é pra ser feita com chocolate em pó e nem cacau, é nescau mesmo. Coloco também uma pitada de sal. E agora vou misturar bem os ingredientes. Eu comecei misturando com o fuê, mas depois ficou uma massa mais pesada. Então troquei pela espátula. Olha como a massa fica bonita. Eu vou usar essa assadeira retangular. Ela tem 27 por 19 centímetros. Eu passei um pouco de manteiga nas laterais e coloquei um papel manteiga com uma sobra ali do lado porque fica mais fácil pra desenformar depois. Vou despejar a massa aqui e espalhar bem com a espátula. Deixa ela bem niveladinha. A essa altura, o seu forno precisa estar pré-aquecendo a 180 graus. Ele tem que estar bem quentinho quando a gente colocar o brownie. Levo o meu brownie pra assar. E no meu forno, ele levou 25 minutos pra ficar pronto. Mas o tempo vai variar de acordo com o seu forno. Ele precisa ainda estar molinho no centro, mas não líquido. E já mais firme nas bordas. Deixa esfriar por completo antes de desenformar. Aí é só puxar o papel manteiga assim pelas laterais. Viu como é prático? Usando uma espátula grande, eu vou cortar os pedaços de brownie. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha como ele fica molhadinho por dentro A validade do brownie é de até 7 dias bem embaladinho em geladeira E ele também pode ser congelado por até 2 meses Quando você fizer essa receita maravilhosa, lembra de tirar uma foto bem linda E me marcar lá nos stories do Instagram que eu vou adorar ver Um beijo e até o próximo vídeo